São Paulo é palco do maior evento de atração de investimentos para o Brasil. Empresários de todo o mundo estão na cidade para conhecer oportunidades de negócios da nossa economia. É o Fórum de Investimento Brasil 2019. O repórter Ricardo Ferraz está lá no local e traz ao vivo para a gente os detalhes. Bom dia, Ricardo. Como é que está o movimento por aí? Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. O movimento é grande, viu? Porque o Fórum cresceu este ano em relação à edição de 2018. Cerca de 2.200 pessoas, principalmente empresários e investidores estrangeiros, diretores executivos de grandes empresas nacionais e multinacionais de 64 países, vão participar do evento. Eles vêm em busca de boas oportunidades de negócios nas áreas que são consideradas estratégicas para a economia brasileira, como infraestrutura, agronegócios, energia, tecnologia e inovação. Neste momento, o presidente Jair Bolsonaro participa da solenidade de abertura ao lado dos ministros da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, da Economia, Paulo Guedes e das Relações Internacionais, Ernesto Araújo. Os presidentes do Banco Interamericano de Desenvolvimento e também da Agência de Promoção de Exportações Brasileiras, a Apex, também estão nesta solenidade. E ao longo desses dois dias de fórum, outros ministros do governo irão participar das discussões para apresentar as medidas, políticas públicas e leis que estão sendo tomadas pelo governo para melhorar o ambiente de negócios no Brasil. E esse novo país, com uma nova previdência e um melhor ambiente de negócios, com mais liberdade econômica para os empreendedores, será apresentado no Fórum de Investimentos Brasil 2019. Vamos ver na reportagem. Colocar as contas em dia, facilitar a vida de quem quer empreender, gerar mais empregos. São alguns dos desafios do governo federal para reerguer a economia e criar novos investimentos. A confiança dos empresários, a confiança do consumidor começou a recuperar, a taxa de juros chegou em um patamar bastante baixo, os mercados de crédito estão reagindo, tanto para consumidor quanto para empresas, e nós já estamos identificando sinais de retomada, tanto na produção quanto no consumo, o que nos deixa otimista com relação à perspectiva de crescimento econômico. No Fórum Brasil de Investimentos, considerado o maior evento do setor na América Latina, o governo pretende revelar um país de mudanças, com um cenário econômico de juros baixos, reformas no campo político e grande potencial em infraestrutura a ser explorado. Um ambiente positivo para grandes oportunidades. Nós temos um dos maiores mercados do mundo. O Brasil é o oitavo PIB global, dependendo do critério, está entre as dez maiores economias. Portanto, uma economia fortemente diversificada, tanto em atividades na agropecuária, na indústria tradicional, mineração, ainda mantém alguma atividade na indústria de transformação, e um setor de serviços também relevante. Para o setor produtivo, as medidas como a nova Previdência e a Lei da Liberdade Econômica criam condições favoráveis de negócio no país. O Brasil está se modernizando, ele está acabando com essa agenda antiga, que essas reformas são uma agenda antiga, mas que essa agenda antiga acabando abre caminho para a nova agenda, a agenda da transformação, da inovação, da tecnologia, enfim, a agenda do futuro.